Eu estava dormindo quando eu acordei com essa surpresa maravilhosa. Foi ótimo. Foi onde tocou meu celular, daí eu peguei e daí falaram que era do Trilegal. Eu não acreditei nem na hora. Fiquei nervosa, mas fiquei muito feliz depois. Eles falaram que eu tinha sido sorteada, ganhado um carro do Trilegal. É um ótimo prêmio. Eu vou pagar umas contas, umas continhas e fazer uma viagem. A minha mãe, a minha família é do Amapá. Vai dar para visitar eles. Isso. Vem boa hora, então. Vem boa hora, ótimo. Olha, eu estou feliz tanto quanto essa senhora aqui que veio nos prestigiar aqui na loja. E contente também porque ela foi contemplada com esse prêmio. Um dos prêmios maiores do sorteio. Venha na Megacel Celulares, rente ao Centro Comercial Alegria, em Veracruz. Uma loja de conceito bem conhecida por todo o público. E também convidando o pessoal para o próximo domingo, o próximo sorteio. Megacel Multimarcas. É pé quente. É pé quente. Trilegal de Veracruz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti